Uma história muito triste, né? E pra não dizer nojenta da parte desse homem, né? Era a enteada dele de sete anos, foi quando começaram ali os primeiros abusos, foram evoluindo, né? Chegou-se a concluir o estupro mesmo. E como você disse aí, além de colocar vídeos pra essa criança assistir, ele também filmava ali os estupros, né? Essa história foi acontecendo desde o ano passado até agora, quando chegou a denúncia à polícia. A polícia levou esse homem lá pra delegacia e ele contou tudo, contou detalhes, assim, de como ele fazia isso com a enteada. E disse que pra criança, ela agia e achava como se fosse uma coisa normal. Então ele aproveitava da inocência dessa menina, simulava isso tudo como se fosse uma brincadeira e a menininha ia ali na onda dele. Nós temos uma entrevista com o delegado que explica mais detalhes. Vamos assistir. Foi então deflagrada a operação Playground, em que pediu-se auxílio à delegacia de Campos Pelos, a qual enviou agentes de polícia pra, junto com essa autoridade, efetuar a prisão do suspeito. O suspeito, então, foi trazido a essa delegacia e interrogado. Durante o interrogatório gravado em áudio e vídeo, o suspeito confessou os crimes perpetrados, que é um estupro de vulnerável em continuidade delitiva, confessou o crime de gravar o estupro da vulnerável, 240 do ECA também, entre outros crimes, como devo mostrar, vias e prográficos da criança. A soma de todos os crimes perpetrados pode chegar a mais de 30 anos de prisão. Pois é, Silvia. É, ô Revana, menina, vamos falar a verdade. Você vê que por isso que eles separam ali, esses monstrinhos do presídio. Porque um monstrinho desse que cai na mão de outros bandidos ali, morre na hora, não sobrevive. Nem, até o código ali dentro do presídio não admite esse tipo de gente. É verdade, Silvia, isso não é aceitável. Na hora que chega ali no presídio, rapidamente, essa criatura aí, né, que a gente pode nem chamar de pessoa um ser desse, rapidamente tem ali o que merece. Lembrando que esse crime foi num povoado quilombola, né? Ali onde já é difícil as pessoas, o acesso é complicado. Então, as denúncias são muito mais difíceis e principalmente das pessoas serem pegas. Felizmente, a situação agora teve um fim e se espera que esse homem tenha aí o que mereça.